Minha Casa Presente eu desejo saúde pra ver cada sonho se realizar Gurupi, o diamante puro do norte do Brasil Cortada pelas BRs 153 e 242 Gurupi conta ainda com os trilhos da Ferrovia Norte Sul E uma riqueza de reservas de água, natureza e ar puro É a porta de entrada do Pantanal Tocantinense Próximo da maior ilha fluvial do mundo A Ilha do Bananal Desde 2013, Gurupi vem dando um verdadeiro salto de desenvolvimento Em todas as áreas Transformações importantes e inadiáveis Que estão mudando a vida da população E ampliando as vantagens para quem quer investir no município Para isso, o prefeito Laurez Moreira correu atrás Pagou e negociou dívidas Recuperou o crédito e a capacidade de investimento do município A estrutura administrativa da prefeitura mudou para o antigo canteiro de obras da Valec Depois das adaptações realizadas, aqui funciona o novo passo municipal A mudança gerou uma economia de 200 mil reais por ano Prefeitura de Gurupi A capital da amizade e da prosperidade A mudança gerou uma economia de 200 mil reais por ano